Olá pessoas! Eu sou a Ralu. Achei o dedo no seu... Fechamos com um vídeo aqui de novo, que a gente, Gabi viu, tava acompanhando esse vídeo um tempo desse atrás aí, aí ela fosse por ser o momento de fazer react. Querendo pedir ao dono do canal que, caso você não concorda com o react, caso você não goste, só mandar aquela humilde mensagem pra gente que a gente tira, beleza? É nóis. Qual é o vídeo de minha mulher? Manoel Gomes de férias no GTA. Guimar, né, lindas que são do vídeo, beleza? Vai lá e fala vim pelo... Casal de V. Casal de V. Grande Racionize! É bom demais, hein, meu pô? Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7. Mas Manoel Gomes não manda você ser ladrão, meu pô. É apenas uma música. Manoel Gomes derrete. Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7. A polícia é balupã, eu sou herói espivete. Papai de bico... Papai de bico, Casal de Manoel Gomes chega! Cozinha foda! Meu nego! É bom demais, meu povo! Manoel Gomes adora demais, não sei o que serve, mas não roube não! Alô, meus amigos! Nosso Instagram! Manoel Gomes BR! Estou aqui na caminha do avião! Olha o tom que é bonita! Mostra aí, velho! Vou ver! Aqui é lindo demais! Tem horário! Tem horário de pilotar avião? Tinha não! Tem horário sim, de pilotar avião na hora! Então... Já vamos aqui com Deus, meu! Deus, o! Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a caneta. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a caneta. Tá gostando mesmo? Tô gostando Tá gostando? Tudo bonito Mostrar o azul aí, ó Aqui é gelo no concreto E aí, Manel, e embaixo? Embaixo é gelo Pega o gelo pra você Caralho Não ficou gozinhão, cara Você já tinha visto, Manel, o gelo? Já tinha visto, já não é tanto Só pedra de gelo Só pedra? Só pedra de gelo Tá correndo Pera aí, manel, vê se tu corre no gelo Não é, me doendo Vem, caneta azul Gostou, Manel? Gostei Nota ver se tu tem coragem de descer de lá De esqui, Manel Rolando, rolando Rolando? Hein? Rapaz, Manel, tem coragem Alô, meu amigo Carvajo de Balsa Hoje aqui no Parque de Neve Aqui é só gelo Em... Rio Grande do Sul Manel, rapaz, tu vai pra onde? João, pra eu te sair, rapaz Eu vou dar uma rota no Routinho Limpa Routinho Limpa Routinho Limpa Routinho Limpa Routinho Limpa No Rio Grande do Sul Vem, não Vem, não Vem, não Vem, não Não me liga Vai fazer com mais outras, não Vem, não Vem, não Olha lá Tô de olho Eeeeeeeh, carrasco do Manoel no gelo! Eeeeeeeh, carrasco do Manoel no gelo! Vai com o Manoel no gelo! Só alegria aqui, só alegria, Manoel, muito feliz! É com o Manoel! Graças a Deus, no parque de neve aqui! E aí Manoel! Manoel, o que é que tu gostou mesmo? Gostei! Está feliz? Está feliz? Não é gelado não, estou feliz! Manoel, que carro é esse? Tu não sabe não, João, aqui é um fusco azul! Original! Bonito mesmo! Olha o tanque bonito, olha aí! Esse daqui... Posso mostrar o fusco, Manoel? Mostra aí! É esse daqui que eu queria... Andar atrás dele, que aqui é lindo! Olha o tanque bonito para encostar de lado dele, olha! Pensa em um carrão invocado! Rapaz, Manoel! Esse fusco é meu! Esse fusco é meu! É muito padre! Deixa eu mostrar o negócio aqui, Manoel! Para o povo ver! Olha aí! Os metros aqui, olha Manoel! Tudo nosso! Esse fusco é meu! Bom demais! Esse carro aqui tem força para cortar ião, subir serra! Tem reboco não! Tem reboco! Tem reboco para puxar a carrocinha! Aí meu também! Dá para você! Fica com Deus! É o fusco azul! Caneta azul! Azul caneta! Irmão, você está assistindo o meu vídeo! E você não é inscrito no canal! O que custa você clicar nesta porra deste brimbelo aí? Caralho, cara criou tudo! Você que comenta nesse canal! Sem estar inscrito, você é mais corno que o marido da tigreza! Cara, ele criou um monte de personagens assim, Manoel! Graçado! Será que é algum mod? Deve ser algum mod, não? Porque ali não acho que não era RP, era? Não, acho que não! Acho que não era RP, não! Mas é aí! Se gostou desse like, compartilhe com todos os micros e redes sociais, focando no canal! Se inscreve no canal! Um abraço! Beijinho! Tchau, tchau!